Ora muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Zezito, do Dedito. Epá, tenho aqui uma diversion aqui a acompanhar-me. Hello, how are you? Só para início do vídeo, para introdução do vídeo, vou-vos mostrar só aqui a média de consumo da minha NMAX. Vejam só, não é tanga, está ali, dois juros longos, muito bom. E então, Zezito, onde é que tu vais hoje? Eu hoje vou aqui à Démia, esta aqui é a zona norte da cidade de Pimbra, a Démia, e vou aqui a um concessionário, Suzuki e Sim, que é a Motoclinic. Esta é a Motoclinic. E o que é que tu vais fazer à Motoclinic, José? Vocês já vão ver. Então vai, isto é uma 300, cruíssimo de 300, isto tem quantos cavalos? 28, para aí, não? Isto deve ser entre 14 à frente e 13 atrás, que penso eu. E aí, o espaço é enorme. Jesus, brutão. Segura-se lá em cima. É aí que eu vou pôr. Como é que tu abriste o seu assento? É aqui, não é? Está, está, está. Ok. Vou já pôr isto aqui. Tem aqui esta motoclinha, dá para meter isso. Oh, é grande. Não, esta não. Tem uma... Aquela tem... Fixo. Fixo USB, fixo esquerdo. Pois é. E o compartimento é grande. E este aqui não abre, é? Não, este é da bateria. Ah, é da bateria. Ok. Fixo. Vamos fazer-vos logo aqui à mão. E depois aqui o painel, o que é que isto tem? Assim, a nível do computador de bordo. Apresenta o volt, a voltagem. A voltagem da bateria. Depois a voltagem em carga. E depois tem que se mudar aqui nestes botões, não é? Aí é o trip 1, o óleo. E se só tem um trip e depois tem o oil. Para nós... Exatamente. Para nós... Fazermos... A revisão. E dá para... Dá para... A luz de mudança do óleo. Exatamente. Para controlar, tipo, se quisermos fazer aos 3.000 ou se quisermos a voltagem em casa. Exatamente. 2.500 ou 4.000. Conseguimos configurar para acender a luz do óleo. Ok. Para avisar. Ok. Depois é temperatura e combustível. E ali? Aí tu trocastes para hora. Ou seja, pode ter a voltagem... Aí muda sozinho. Ah, ok. A voltagem. Ele muda sempre para default. E só aparece as horas e a voltagem, mas nada, não é? Consumos, nada disso. Não tem. Esta moto não. Isso é a GTS 300, que a versão... Aí já tem? A GTS 300? Tem as luzes automáticas e ABS. Eita porra. Esta versão, dizeram um bocado o preço, em relação à GTS 300. Ah, hum. Que está... A ABS. Exatamente. Tem som. Tem luz automática incluso. Sensor automático. Tem um sensorzinho. Vigar as luzes, apagar as luzes. A nova GTS é que tem isso tudo, não é? Sim. Ok. Agora... Agora deixa eu ver se eu chego com os pés ao chão bem. Porque é o problema destas scooters... Aqui na cheira. Ah, está fixe. Tem aqui o corte. Está a ver? Esta moto não tem corte nenhum. Ah, sim. Que é para a perna. Pois é. Pois é. Depois os pés são... Ah, isto é para dentro, é uma mola. Ih, passam porreiros. Tem a borracha. Portanto, isto é... Epa. Fixo, o motor. É como essa aí, pá. Isso aí também funciona muito bem. Para os espelhos. Os espelhos estão longe como o careças. Mas... Para saber a ver o que é que é isso. Convém orientá-los. Para o mais como é que é isto. Jesus. Então, vá. Vamos lá ver como é que isto anda. Para já? É suave. É. Parece um motor de uma 125, careças. É, pá. O motor é... Quase nem se sente. A trabalhar. Correra, não é muito dura. É pá, confortável. É pá, muito confortável. Bem, eu estou... Pegue na 125 e pegue nisto. Isto é... É outro mundo. Isto é ao nível da X-Max. Em termos de conforto e de suavidade. É pá, muito fixe. Aqui nestes buraquinhos do... Da linha do comboio. Para já não se sente nada. Isto é. Parece que vamos em cima do... É. Que maravilha. Ora, parece que vamos a flutuar. Ora bem, posição de condição é porreira. Vou mais baixo. Que nem a N-Max. Dá para pôr os pés para a frente também. A fixe. O motor é muito suave a desenvolver, pá. Os travões. Eita, travões, credo. Vamos lá ver como é que isto puxa. Vamos puxar isto a fundo. Tem um arranque porreiro, depois morre um bocadinho e depois começa a ganhar velocidade. E bem, esta proteção aerodinâmica é fenomenal. Portanto, já vamos a 120. Vamos a chegar a 120 agora. Só nesta reta. 125, 130 praticamente. E é como se não fosse nada com ela. Vamos aqui com conforto e uma estabilidade brutais. Os espelhos, afinal, são tão longe mas até se vê bem. Isto se for bem regulado, aí dá para ver, não é? Vocês veem o mesmo que eu estou a ver praticamente. Está muito fixe. Pá, e os travões, cuidado, bem diz o gás que isto, os travões são impecáveis. Olha, curva muito bem. Olha aí, olha o arranquezinho dela. Ah, isto não tem só 23 cavalos. É pá, muito bom. Isto não tem só 23 cavalos. E depois eu vou ver as especificações. Olha, muito fixe. Passas pelas lombas, pelas tampas de esgoto e é como se não fosse nada. Pá, é porreira mesmo. É muito porreira. Pá, e esta proteção aerodinâmica é qualquer coisa de fenomenal. É que não vem aqui vento nenhum. Eu tenho quase certeza que na câmera não bate vento nenhum. Eu só sinto aqui por cima do capacete, aqui assim nesta zona. De resto, aqui na parte do queixo e coisa, não sinto absolutamente nada. Olha, curva muito bem. Olha para isto é curvar. Muito boa. Pá, e pronto, e mais uma vez tem que utilizar aquela palavra macia. Pá, a moto é muito macia. Olha aí, curva. Tem uma... Uma... Curva intuitivamente, pá, é muito fácil curvar. Isto é, hoje em dia as scootas já não são como eram há uns anos atrás. Já são autênticas motas. E o tremão de frente, meu Deus. Pá, depois esta resposta em baixas é muito fixe, pá. Esta resposta em baixas rotações é porreira. E aquela respostazinha imediata para os arranques nos semáforos. Depois... Pá, e aí o banco é muito fixe. Depois parece que fica um bocadinho mais... Mais normal nos médios. E depois acorda outra vez. Quando já vem a velocidade cruzeira. Pá, estava eu a dizer. Este banco é muito... Olha aí, tira as mãos do volante. Esta também já vai... Ih, veja isto. Que categoria. O banco é muito confortável. Eu vou sentar normalmente e chego com as minhas costas. Aqui é esta divisória. Pá, muito bom. Muito fixe. Estou a gostar muito da moto. Isto está a gravar ainda? Está. Estou a gostar mesmo muito da moto. Pá, é muito confortável. Vou pôr um pé em cima disto. Epá, que espetacular. A única coisa é que, por exemplo, em relação à minha, que me faz a impressão é que venho aqui com os... Tenho o volante aqui muito perto e depois tenho tudo muito lá atrás. Parece que vou a... Sei lá. Não sei, parece que vou a conduzir assim um... Um carro quase, não é? Ih, olha a cena do pisca tão fixe. Olha-me isto a curvar. Ópá. Ai, que porrano. Muito porrano. Ai. Não, não tem aquela... Não tem tanto a gana como a X-Max. O motor. É pá, mas é o suficiente. É, eu já vou a 110, pá. Já vou a 110. Brincar, brincar. Ó, mais um bocadinho vou a 120. Consegues fazer 120. Cidade cruzeira, assim não vou. Ai. E o vento, nada. Só você... Vai aqui um bocadinho nos braços, no topo dos braços, não é nada. Empacava. Bem, isto é... O tamanho das jantes neste caso, não sei, isto está muito bem disfarçado, ou com o curso de suspensões, ou não sei, mas a moto não tem aquelas respostas bruscas ou mau piso como tem as outras scooters que eu andei. Assim como a X-Max também não tinha. A X-Max também era muito, muito suavezinha. Esta fica, a nível de suspensão e comportamento, fica muito ao nível da X-Max, para mim, na minha opinião. Em termos de motor, perdo um bocadinho, não sei qual é a potência disto ao certo, porque o rapaz também não soube dizer, mas se isto tiver a mesma potência da GTS, que são 28 cv, fica equivalente à X-Max, mas eu acho que não, eu acho que esta não tem tanta potência como a X-Max. O motor não é tão vivo como o da X-Max, mas é, estava a correr. Para uma velocidadezinha cruzeira, é ótimo. Se calhar depois não recupera tão bem, mas... Ela também se nota que tem aqui um patamar de aceleração, vá, por assim dizer. Se nós acelerarmos poucochinho, ela tem uma resposta assim, muito, muito suave, muito progressiva, mas depois quando nós aceleramos mais, ela parece que acorda. Vê-se que abre as goelas e, até se ouve aqui o barulho do, no barulho do motor alterasse. É muito boa, experimentar a travagem, sem assustar. Brutal. Brutalíssimo. O ABS entra em funcionamento e a gaja para instantaneamente, quase instantaneamente. Brutalidade, muito bom. Outra vez, um, dois, três. Que brutalidade. Muito bom. É pá, não apetecipa ali, estava ali a pó afim. Há bocado. Damos a volta ali na retona. É pá, muito fixe. Olha aí. Abre. Há uma ideia que há bocado, quando eu fiz aquele arranque, ela estava ainda muito fria, não se notou. Este espelho está muito para cima. Exatamente, José. Sim, está bem. E este tem que ir mais para fora. Não é preciso estar aqui a ver se a minha t-shirt... Para baixo. Pronto. Isso mesmo. Pá, muito fixe. Os travões são, são empacáveis, pá. Pronto, eu não vou para ali porque há bocado estava ali a bofia, pode ainda lá estar e eu, não é que eu tenha algum problema, mas há uma moto de test drive, não apetece estar agora ali a perder tempo. Bem, e isto deve ser brutal para duas pessoas, então deve ser espetáculo. E depois é assim, a sensação que eu tenho é que eu não sou, não fico pequeno na moto, não é, porque normalmente estas motos assim a partir de 300 centímetros, no caso da minha Mercedes de 400, o que eu senti é que a moto era um número ou dois a mais do que o que eu visto, pronto, basicamente. era grande para mim e honesta e quando eu testei a Forza senti a mesma coisa, senti que eu encaixava na moto, era a moto feita para o meu tamanho, pronto, assim mesmo resverso e este é o que eu sinto também porque eu vou sentado normalmente no banco, vou com o apoio, com este apoiozinho perfeito, não preciso ir para a frente, para ficar ao pé do volante, não, vou atrás na boa e o volante está aqui, eu não preciso ir com os braços esticados, nem muito abertos, nem nada, muito confortável e depois a posição dos pés, tem a mesma versatilidade, depois o pé aqui, depois os pés aqui na plataforma ou à frente e não preciso ir aqui todo esticadão, eu por exemplo, eu lembro que na X-Max, eu para ir com os pés à frente, assim esticado, eu tive que me chegar à frente no banco, tive que me afastar daquela divisória e eu aqui não preciso, eu aqui posso perfeitamente ir no sítio com o rabo confortável, estico as pernas e vou para o rei, posição muito boa, eu não sei se este vídeo é regulável, mas não me parece, protege muito bem, uma coisa que eu não gosto, não acho grande jeito, é aqueles, o mostrador do velocímetro e do contra-rotações com aquelas cores todas, cor de laranja, amarelo, acho que isso é um bocado, devia ser uma coisa mais sóbria, mas, pá, preto, branco, acabou, cinza no máximo, agora cor de laranja, amarelo, branco, acho que isso, para mim não gosto, gosto daquele mostradorzinho ao meio, está muito porreiro, pá, é pena não ter o computador de bordo, ou seja, o consumo instantâneo, o consumo médio, pelo menos o consumo médio, dava jeito, tem ali o total de quilómetros, o odómetro, em cima, nota-se tem as luzinhas, não sei se isto tem quatro piscas, do pisca, pisca, e tem os máximos, olha, os seus máximos, pá, não sei se tem quatro piscas, tem, está aqui, está aqui, quatro piscas, um bocado, muito fixe, este acabamentozinho aqui está muito porreiro, não é, tem aqui a cena do, deste porta-lugas, também está porreiro, com a entrada do fichador de voltas, isto aqui, não sei, se calhar só abre com a chave, aqui para meter combustível, gosto muito, como vêem, uma pessoa vai sentada confortável, uma proteção aerodinâmica muito boa, acredito que aqui o passageiro vá muito confortável também, cá atrás, pá, porque a moto é comprida, tem aqui um banquinho brutal atrás, veio uma íntegra, uma íntegra, ou integra, mas não, era fixe que fosse o, o Helder, não é, estes gays não me dão confiança a ninguém, meu foda-se, impressionante, agora, 5 e 28, não sei se tenho que ir buscar a Sony, não, mas esta, isto a curvar, olhem para isto, que maravilha, e depois arranca, ó, a maneira como ela puxa, é muito fixe, pá, eu abri a viseira, mas está muito vento, e, que era para vocês ouvirem isto, arrancar o barulho dos cabos, deixa eu ver se está para ouvir, olha, dá para ouvir, e ela avança, não é bruta a avançar, mas, pá, é decidida, bem, isto curva muito bem, isto curva como uma moto, pá, não sei a acordar, tem aqui um patamarzinho de acelerador, parece, faz lembrar o blocor, que é aquela tal abertura de válvulas progressiva, pois é, a suavidade disto é que é muito a correr, os trabois são muito bons, pá, eu acho que isto a nível ciclística está muito fixe, a moto está muito bem construída, olha para isto a curvar, pô, mesmo nas lombas, que aquilo tem ali aquelas lombas, eu, por exemplo, se fizesse aquilo na N-Max, já ia ali aos saltinhos feito todinho, tinha, tinha que abrandar muito mais, porque ela começava, começava logo aos saltos, e esta não, olha, como isto, curva aqui que estável, mesmo com as estradas aos saltinhos, ela não salta, é muito boa, trava, curva, empacava, e saia da gás, vamos passar este gás, bora, é o suficiente, suficiente, suficiente para fazer uma ultrapassagem em segurança, porque ela chega facilmente aos 120 km, vamos lá, aqui outra vez dá mais um gás, uma bocado, ver onde é que ela vai agora, ela também está em rodagem, ainda não está solta, isto tem 295 km, já vou a 130, pá, numa reta destas, facilmente aos 140 se não fosse este gás, portanto, pá, ela vai 150, entre os 150 e os 160 de velocidade máxima, mas velocidade cruzeira ela vai na boa aos 120, 120, 130, confortável, sem esforçar nada, sem esforçar absolutamente nada, e depois é assim, a gente para e o, isto não vibra, pá, olha aqui, a parte de atrás da moto, lindo, pá, este trovanque é brutal, eu sinto-me aqui perfeitamente confortável, não tenho problemas não, hum, e há gás a disparar, caraças, uuuh, que louco, parece que ela estava a precisar de aquecer, ou então é um motor preso ainda, se calhar ainda ninguém tinha puxado assim por 120 como o fiz agora ali, pá, pronto, se calhar também não faz bem, não é, estar a fazer isto à moto, mas também não, tenho certeza que tiveram que testar muito até se poder, até poderem pôr a moto à venda, não é agora um puxãozito que vai fazer com que a moto se estraga, olha, aqui, maravilha, não faz barulhos, não faz nada, é muito fixe, pronto, está feito, já sabem, Moto Clinic, Nademia, Concessionário Suzuki, olha ali, olha ali, o visual, vamos ligar os máximos, ai, brutal, aquela pormenorzinha dos LEDs, ali, ai, silhueta dela, estão-me a ver, não há uma moto que fique muito grande para mim, pá, e cheio com os pés, estão-me a ver ali, com os dois pés ao chão, na boa, e por cá, deve ser super confortável para passageiro, pá, manobra-se bem em baixas velocidades, consegue-se fazer assim as manobras sem ficar aflito, com medo que ela caia, eu na Mesest e já estava aflitinho, e dá-me a ideia que a X-Max também é mais alta do que esta, e pronto, vamos ver se isto tem descanso central, deve ter, não é? Claro! bem, isto tem para aqui espaço de baixo, pá, vocês já viram bem isto, isto é um absurdo, deixa-me ver se isto está gravando um tour aqui a falar para o boneco, tá, isto é um absurdo espaço, tem aqui o coisinho para as ferramentas, os livrinhos, é um absurdo, pena este, este coisinho aqui me deu saído para fora, e isto fica preso em cima, então, perfeito, deve ser super confortável isto, pois com uma top casinha aqui com o encosto, tem pecado, está aqui, a voltinha, esta cor também favorece muito, este cinza fosco, com contraste com o prateado, uma pontaire de escape porreira, pois estes são muito, são muito bons, tem um curso muito grande, este atrasista também é tudo leds, muito fixe, pois a suspensão também tem um curso maior do que o normal, muito fixe, e os pisques aqui embutidos, ai que altamente, e pronto, está feito o test ride da SimCrisim, Crisim, presentes, um grande abraço para o pessoal, e obrigado por assistirem a mais um vídeo, até a próxima, um abraço. Tchau, tchau.